Boi Azul Boi Vermelho, Boi Vermelho, onde está você? Here I am, Here I am, How? Boi Roxo, Boi Roxo, onde está você? Here I am, Here I am, How? Boi Azul, Boi Azul, onde está você? Here I am, Here I am, How? Boi Amarelo, Boi Amarelo, onde está você? Here I am, Here I am, How? Boi Verde, Boi Verde, onde está você? Here I am, Here I am, How? Boi Vermelho, Boi Vermelho, onde está você? Here I am, Here I am, How? Boi Roxo, Boi Roxo, onde está você? Here I am, Here I am, How? Amém.